Ai, ai, não acredito, de novo o Falta do Crispao, mano Ah, qual é? Não, nada a ver, irmão Salve, salve galera, beleza, aqui é o Jota para mais um vídeo do canal E hoje estou aqui com o Carter Junior, o armador do Minnesota Timberwolves Vamos aí para mais um jogo da temporada Essa temporada que está sendo bem surpreendente O Minnesota Timberwolves vai jogando muito bem aqui no comando da batuta do CJ Então vamos dar uma olhada rapidinho como é que está a situação Então, dando uma olhada aqui então na situação da Conferência Oeste 23 vitórias e 5 derrotas apenas na temporada 9 vitórias e 1 derrota nos últimos 10 jogos Cara, excelente, quem imaginou que o Minnesota estaria nessa situação, nessa altura do campeonato, hein? É Bom, vamos aí então sem demoras para o próximo jogo contra o Clips, cara Enfrentar o Crispao, hein? É isso, caímos aqui então Em Los Angeles, enfrentando aí o time do Crispao, DJ Reddick, Tucker, Blake Griffin e DeAndré 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 Jordan aí Do time Dos Clippers, Clippers que é um time forte Crispao, cara, vai ser uma baita batalha hoje Vamos lá CJ, tudo pronto? O time está completo? Sem nenhum machucado? Vambora A volta O Reddick, ó Tem que marcar o Crispao, hein? Fica nele, cola nele Ó o Blake Griffin pra cima do Andrew Wiggins Blake Griffin Andy 1 Andy 1 no comecinho do jogo Calma, de longe Aro Oh, tá Vamos, bora, bora, bora Liga, liga, gosta que isso Wiggins, calma, segura então Segura, volta, volta Josh Smith, faz a parede, garoto Isso, faz a parede If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly Meu Deus Olha o CJ voando Agora ele literalmente voou, cara De fora do garrafão Olha isso, mano Ele voou de fora do garrafão CJ o monstro Meu Deus, cara Volta, volta Opa Crispao Bem marcado, tá marcado Marcar o Crispao Agora vai ser um grande desafio Ó, ó, ó Lockdown defense, baby Lockdown defense Ó, Blake Griffin Ai, caiu no feed de away Mas foi bem marcado o Crispao Agora está aqui Volta rapidinho isso Josh Smith Sai, 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 sai Sai, sai, sai Uh Mano Essas enterradas E essas bandeiras Assim, reverso Acho que é Um dos momentos mais lindos Do basquete Sério, cara O cara tem que ser muito foda Pra fazer uma jogada dessa É, tem que ter muita coordenação, mano Michael Jordan Brilhou fazendo isso Crispao Ó, rouba Ó, rouba Ó, calma Rouba Pirulito Pirulito roubado de hora do show Uh Showtime Showtime em Los Angeles No Staple Center Olha aí, cara Que coisa, não? Segui, roubou o pirulito da criança Roubou a bola Ele o crispou E foi pra ele Enterrada ali no Showtime Boa Boa de ultimate Isso, tá Bora, bora, bora Wiggins 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 Andrew Wiggins A layup O show Não pode parar Andrew Wiggins A layup Nick Griffin Aro Boa, Gobert Bora, Gobert Wiggins 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 Boa, garoto Ai Caiu Meu Deus Não era só jovem da não Deixa eu ver lá Não, deixaram o cara sozinho Ah, deixaram o cara sozinho Muito sozinho Lápis, Lápis Bora, bora Wiggins 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 Meu Deus Andrew Wiggins é monstro de máscara Que isso, mano Segura, Gobert Espera, Gobert Vou aparecer, Gobert Espera Não, Gobert Espera Levanta Levanta, Kroles Levanta Ooooooooh Ho 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 A layup Pro CJ Olha aí Que momento Que tá vivendo o CJ, mano Que momento É uma alha aí Pra trás da outra O moleque Tá na ponta dos cascos, mano Tá buscando um MVP Olha isso, velho Meu Deus Do céu É um monstro O CJ Já saiu da jaula Olha lá Não crispou Bora Ai, ai Meu Deus do céu Não, eu não acredito nisso Crispou Segura, segura, segura Sai, Gobert Sai, Gobert Vai marcar lá, Gobert Marca lá, Gobert Lockdown, defense Lockdown Lockdown, defense Não vai passar Não vai subir ninguém Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito Vamos, crispou Crispou, segura Segura, um Não, 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 não Caiu, sai, sai, sai Vowley, passa Vowley Isso, Vowley Vowley Não, a Vowley, senhoras e senhores Foi pra enterrada, hein Volta, volta, vem, vem Aqui, aqui Tô sozinho Vão pra trás Ai, não acredito Vem, vem, vem Vão pra trás Agora cai Agora vai Não acredito Vem, vem, vem Mais uma Finalmente Simbora, Gobert Gobert Uh, dupla com as ovo Segura, não, não, não Ai, quase, quase Angel One Quase, quase Angel One Pra lá Picovich, Picovich Não, não, não Oh, Taos Bora, Taos Uh Que porrada do Blake Griffin Rejeitando, hein Opa Segura, segura Abre lá alguém ali, gente Oxe, eu, hein Blake Griffin Vou passar aqui, hein Vou pela esquerda, hein Blake Griffin, ó Já fui Fui embora, tchau Meu Deus Daí que o Williams está em casa, hein Segura, Chris Paul Não Volta Chris Paul Crossover Não, não Faz o Josh Smith Josh Smith Josh Smith, baby Chris Paul No giro Segura Williams Williams, daí Williams Ai, deu o aro Volta, volta, volta Crossover Sai, Taos Marca lá, Taos Taos gosta de fazer essas coberturas No lockdown defense Lockdown defense Uh, uh, uh Crossover Uh, 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 uh CP3 Vambora Calma O Josh Smith Volta, Josh Smith Não, Wolley Vou olhar o Josh Smith Wolley, tá bom Vem, vai da parede Isso, garoto Isso, garoto Lá vou eu Lá vambora, Gobert Rude, Gobert Ai, não, Gobert Andy, one, no, I'm only Gobert errou mais fácil, hein Gobert Tá louco Ai, Bagnani, mãe Olha quem tá ali Bagnani Não acredito Olha o Chris Paul Calma Chris Paul Vou roubar Vou roubar Lockdown defense Mão na cara Ai, velho Acredito Segura, Chris Paul Vem, Taos Calma, Taos Boa, Stucky Stucky Vou passar, Stucky 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 Andy, one Que jogada monstruosa Meu Deus Gostei Wiggins Vou abrir aqui, Wiggins Isso Ih, caiu Volta Bora, Wiggins Vamos pra três, garoto Pra três Calma, calma Calma, tá Ai Calma, bloqueado Volta aí, volta Volta, volta Volta, Taker Chega nele, chega nele Double team Chega nele Wiggins Ah, não Olha o Chris Paul Olha o que o Chris Paul fez Aro Ai Volta, volta Chris Paul Bora, marcação no Chris Paul Look down Look down defense Look down defense Chris Paul Ah, solta a bola Aqui tá marcado Ah, é Black Griffin sozinho E tal Você tá de sacanagem com a minha cara E tal Ó, de longe Aro Bora pro covão Solta Wiggins Vai Olha esse passe, mano Olha esse passe do CJ Alá 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 Bora pro covão Isso Williams Isso, garoto Isso Achei que o Dendred Jordan ia subir pra bloquear Mano, essas balas são muito perigosas Sempre tem um bloque Chega nele lá Pula pra contestar Ai Pega esse rebote Ai Pega esse rebote, gente Crespão Barg Nani Ai, mano, não acredito nisso Vambora Vem, Crespão Parede aqui, vem Gober Isso, Gober Gober, passa lá, Gober Não, não, não Não deu certo Não deu certo Calma Crespão Uh Calma Não, 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 não Segura muita bola Vambora Josh Schmidt Vamos pra três Pra três Vamos lá Vamos saindo, vamos saindo Vamos saindo Espaça, espaça Uh Crossover 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 Move Vem da bola Toma, Crespão Uh, duplo Crossover Calma Ah, não acredito Falta, não acredito nisso Não, nada a ver, irmão Não acredito que foi falta, mano Lateral bola Ó Oba Opa Pirolito Ah, não, não Caiu Não era isso, não Não era isso Vambora Volta Volta, Alza Tá, vamos Bora Tãoz Cai, Tãoz Aí, rapaz Sai da frente Tãoz Olha que bola reversa Cadê? Chama Josh Schmidt na parede Basta lá Ai, não Passa lá Josh Schmidt Ai, não acredito De novo Falta no Crespão, mano Ah, qual é? Não, nada a ver, irmão Nick Griffin Deu aro Rebote Roubeu o rebote do Towns Olha a bola Olha que bola no Wiggins Devolve o Wiggins Devolve, devolve Isso Vamos pra três Pra três Olha o Crespão, ó Olha o Crespão, ó Look down Calma, Crespão Calma, Crespão Look down, defense Look down, defense Ai, rebotei meu Bora, bora Contra-ataque Contra-ataque com Wiggins 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 Dá pra virar esse jogo Aí, hein, Wiggins Isso Stokei Ai, não Telegrafei esse passe Telegrafei muito esse passe Meu Deus Tá desenhado nas estrelas Esse passe Claro que ia ser roubado, né Papo com o treinador Ainda dá pra virar esse jogo Faltando três minutos Vamo lá, time Chamar aqui uma defesa Isso aqui tem que funcionar Não, não, não Bloqueado Calma, olha o Towns Towns deu o troco No Black Griffin Opa, pera de tomado Vambora, Towns Towns Isso, garoto Meu Deus Que jogada defensiva Maravilhosa Do Minnesota Tira a bola Tá por três, hein Olha o Crespo Calma, sai, sai Olha lá Crespo Opa Pirulito roubado Olha o Carlos Antônio, cara Calma Isso Segura, segura, segura Trabalha a bola Trabalha a bola Calma, calma Ih, olha lá Olha o matchup Vai Olha o matchup Towns contra o Chris Paul Ai, Towns Towns, Towns Assim, ai, bem Ainda bem, mano Meu Deus O rei já vim Não ia ter jeito McGriffin Rapidinho, vai rapidinho Vamos pra dentro Vamos pra dentro Sai Vamos pra dentro Vamos pra dentro Caiu Age 1 Caiu Tá valendo Tá valendo DJ Monstruoso botou o time nas costas Virou o placar pra cima dos clipes em Los Angeles Caiu Caiu 104 a 100 Crispo Olha o Crispo Olha o Crispo Olha o Crispo Look down, Crispo Meu Deus Meu Deus, cara Pega esse rebote, Towns Pega esse rebote E a vitória vai ser nossa Trabalha, trabalha Que eles vão apertar a marcação Sai do botinho, do botinho Vem, vem, vem Stucky Devolve, devolve Stucky Isso Trabalha Wiggins Trabalha Towns Devolve, Towns Devolve, Towns Stucky 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 Caiu Botando 6 pontos Vem, vantagem Duas posses de bola pro Minnesota Timberwolves Por 20 20 segundos Lateral bola, hein Marcar o Crispo Crispo É foda Safadinho Já tá querendo escapar Segura ele Segura ele Opa Pirulito roubado pelo Josh Smith Aí acabou Bom Até me chamaram pro banco Josh Smith roubou a bola Recebeu a falta Ih, bola de 3 pontos Não, mas acabou esse jogo, né Josh Smith Recebeu a falta E acertou os dois lance livres Onde está o seu Deus Fim de papo Vitória do Minnesota Timberwolves Que bela vitória Que recuperação E que virada pra cima Dos clipes em Los Angeles Cara Que jogo defensivo do CJ, mano Tô em busca do The Poi Tô em busca do prêmio De defensor do ano, hein Olha o CJ Marcou muito bem o Crispo Hoje Apesar dele ter pontuado bastante Mas Marcou muito bem Olha o Crispo E com menos 4 10 de 21 3 de 4 É, o Crispo Carregou esse time dos clipes, hein Galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre Deixa o seu like aí Pra apoiar E o seu comentário Que é sempre muito Bem-vindo aqui Nas séries do canal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Nos vemos no próximo Aqui com o CJ Triple Double Fui Tchau 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 Tchau